Mais de duas mil mulheres de Alagoas, Pernambuco, Ceará e Piauí vão contar até o final do mês de julho com mutirões para colocar a documentação em dia. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a repórter Isabela Zevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. A ação tem como foco as trabalhadoras rurais, mas homens e crianças também podem solicitar documentos. Sobre esse assunto eu converso agora com Laila Torres, representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenadora, essa ação está acontecendo no Nordeste apenas ou em outras regiões? Essa ação acontece no país inteiro. Essa semana ela está acontecendo em quatro estados do Nordeste, Alagoas, Ceará, Piauí e Pernambuco. E até o final da semana, também até domingo, acontece no Rio de Janeiro, Mato Grosso e Amazonas. E que tipos de documentos as trabalhadoras rurais podem solicitar? As trabalhadoras rurais podem tirar todos os tipos de documento básico, carteira de trabalho, certidão de nascimento em alguns mutirões, carteira de identidade, CPF e declaração de aptidão ao Pronaf, que é a DAP, que isso permite com que elas acessem as políticas para agricultura familiar, crédito e possam comercializar seus produtos. Inclusive participar do cadastro único e receber o Bolsa Família? Isso, ação integrada ao Plano Brasil Sem Miséria. Elas fazem o cadastro nos mutirões e passam a ter acesso às políticas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. E qual que é a recomendação? É levar pelo menos a certidão de nascimento, se tiver? Qual que é a recomendação para a trabalhadora rural e para as outras pessoas também? Isso, elas devem levar a certidão de nascimento. Caso elas não tenham a certidão de nascimento, elas podem se dirigir aos mutirões, fazer o requerimento. Se não tiver um cartório na hora, a equipe vai anotar essa solicitação e aí ela volta em algum momento para fazer essa certidão. E as fotos para a emissão dos documentos são tiradas nos próprios mutirões. Perfeito. Muito obrigada, coordenadora, pela entrevista. Renata, quem quiser olhar a programação, acessar a programação, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o www.mda.gov.br. Renata.